Bom, e as novidades do Palmeiras ficam sob a responsabilidade dele. José Paz, tá na Academia de Futebol. Boa noite, José. Boa noite, Michele Filomena Gianella. Um beijo pra você, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, muita coisa acontecendo no Palmeiras. Como você bem disse, eu tô aqui nas imediações da Academia de Futebol do Palmeiras, o Centro de Treinamentos do Verdão, pra trazer todas as informações do Alviverde aqui no Gazeta Esportiva. E na minha segunda entrada a gente vai falar muito de Dudu, de negociações de outros jogadores do Palmeiras, e também da preparação do Verdão, que na retomada do Campeonato Paulista tem clássico contra o Corinthians pela frente. Daqui a pouquinho eu volto, Michele. Boa, valeu, José. Filomena, sacanagem, hein? Vou descobrir uma sua também, já, já. Quem promete... Vamos falar um pouquinho do Palmeiras. Eu queria perguntar duas coisas pro Chico Lang rapidinho no pique. Chico, primeiro, do Palmeiras, saída do Dudu, é boa ou é ruim pro clube? Eu acho ruim, porque é difícil você achar no mercado um jogador com a qualidade do Dudu. Muita gente fala, não, tá injustiçado, não vai pra seleção, aconteceu lá uma briga com a esposa, se expôs demais. Mas não tem ninguém no mercado. Diga pra mim, Celso Cardoso, um jogador que nem o Dudu, livre no mercado, pode ser contratado. Não, não tem. Não tem. Então, se você não tem, ficando com esse, você ganha mais possibilidades. Adianta ficar com o cara descontente no elenco? Bom, esse lado dele descontente, evidentemente, deve ser por causa da briga do casamento, que parece que vai pro brejo, né? É que o Palmeiras também já tinha feito uma promessa pra ele, ele já tinha recebido duas propostas anteriores, aí o Palmeiras renovou o contrato dele, mas prometeu que se viesse uma nova proposta, liberaria. Vamos ouvir uma boa proposta? Dois milhões de dólares? Sete milhões de euros. Sete milhões de euros? De um ano. São 42 milhões de reais. E se o clube quiser ficar com ele depois de um ano, vai pagar mais seis milhões de euros. É bom pagar adiantado. No total, são quase 14 milhões de euros, é muito dinheiro. Ô, Dudu, vai, mas pede um belo adiantamento, porque vai que tem outra pandemia, enfim. Não, são os caras que bancam o Paris Saint-Germain. Ah, mas e daí? Prefiro o dinheiro da conta. Dinheiro lá não falta. Olha, bom, e o Palmeiras? Chega em situação bem mais tranquila pro Clássico contra o Corinthians, não é isso, Zé Paz? É isso, Michelle. Estamos aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. Palmeiras que chega bem mais tranquilo pra enfrentar o Corinthians nessa retomada do Campeonato Paulista. Hoje o Palmeiras trabalhou normalmente aqui, vem sendo treinado pelo Maurício Cupertino, auxiliar do Lucha. O Lucha tá com a Covid-19, tá em casa, afastado. Treinador de 68 anos. O meu amigo Marcelo Basseja, ele preparou uma reportagem sobre a preparação do Palmeiras pra essa retomada no Campeonato Paulista. A gente vai conferir esse VT e na volta eu falo sobre Dudu e outras negociações aqui do Verdão. Roda a matéria aí. Dono da segunda melhor campanha do Campeonato Paulista, o Palmeiras se prepara para a volta da competição. Durante a paralisação forçada pela pandemia do novo coronavírus, os atletas tiveram de passar a treinar em casa, como podiam e com a orientação à distância. Quando não tinham os treinos, eles faziam seus complementos de maneira orientada pelos profissionais do clube. E isso acabou nos surpreendendo que mesmo à distância, eles conseguiram manter um nível de condicionamento que não era esperado pra tanto tempo de inatividade. Testagem a cada 48 horas, distanciamento, restrições na academia e refeitórios e vestiário proibido. Sim, os jogadores têm que chegar no CT já uniformizados e voltar pra casa sem tomar banho após o treinamento. Mesmo com todos os cuidados, jogadores e funcionários estão expostos ao vírus. Na semana passada, um atleta e outros dois membros do staff do Palmeiras tiveram testes positivos para o coronavírus. Ao todo, cinco jogadores já foram infectados. O caso mais recente no clube é o do técnico Vanderlei Luxemburgo, que aos 68 anos pertence ao grupo de risco e foi prontamente afastado das atividades, que agora passarão a ser comandadas pelo auxiliar técnico Maurício Copertino. Se tudo correr bem, o Palmeiras terá Vanderlei Luxemburgo de volta para o reinício do Paulistão. E quando a bola rolar novamente, o treinador poderá fazer até cinco substituições ao longo do jogo, como forma de preservar a condição física dos seus atletas. A gente percebe no futebol europeu, no campeonato alemão, muita lesão de articulação, de tendão, que isso aí tem relação direto com a própria excepção. Muito tempo que o atleta ficou sem exercício específico de futebol. Então a gente já está se baseando nessas questões, inevitavelmente as lesões aumentarão, mas a gente pretende diminuir baseado nessas experiências anteriores. Nesta quarta-feira, o governo de São Paulo anunciou a retomada do Campeonato Paulista a partir do dia 22 de julho. Já o Campeonato Brasileiro está previsto para começar no dia 9 de agosto. No entanto, o torneio vem sendo alvo de debates pelo fato de alguns clubes terem começado a treinar antes de outros e, por isso, estariam em vantagem, como, por exemplo, o Flamengo. No momento que você tem equipes que já estão treinando há um mês antes de outras equipes, com um tempo curto de preparação, obviamente que essas equipes entram em vantagem na competição. Está aí, então, o Palmeiras, Michele, se preparando para essa retomada do Campeonato Paulista. O Palmeiras que joga contra o Corinthians e depois contra o Água Santa. Contra o Água Santa, contra o Corinthians é fora de casa, contra o Água Santa é em casa no Allianz Parque. O diretor falou aqui no meu ouvido que eu tenho bastante tempo para falar do Palmeiras, então vamos lá. Dudu, Dudu já está quase certo lá com o Clube do Catar, o Aldo Rail, ele deve ir por empréstimo de um ano. E como vai funcionar isso? O Aldo Rail vai pagar 7 milhões de euros para o Palmeiras, o Dudu vai ficar lá por um ano. Se atingir algumas metas, o Aldo Rail tem por obrigação a compra de 80% dos direitos do Dudu por mais 6 milhões de euros e 1 milhão de bônus, totalizando, então, 14 milhões de euros que o Palmeiras receberia pelo jogador. O Palmeiras ainda ficaria com 20% do Dudu para lucrar numa possível venda futura. O Dudu ontem fez exames numa clínica particular aqui de São Paulo, já fez esses exames para adiantar a negociação. A negociação está sendo tocada agora pelos advogados do Palmeiras, do Dudu e também do Clube do Catar, o Aldo Rail. Então, essa negociação deve se encerrar aí brevemente. Mais notícias envolvendo outras negociações aqui no Palmeiras. Vitor Luiz, o lateral esquerdo, pode ir para o Botafogo por empréstimo. O jogador tem o interesse aí de uma possível negociação. O Palmeiras vê com bons olhos esse negócio, por quê? Porque entende que tem bons jogadores no elenco para essa posição, como o Matias Vinha e também o Diogo Barbosa. Outros jogadores que podem sair, o Gustavo Scarpa tem recebido sondagens aí, no início do ano ele recebeu uma sondagem do Almeiria da Espanha. Também pode sair o Alanzinho Meia do Palmeiras, joia das categorias de base do Verdão, também pode sair. Foi sondado pelo Guarani, então o Palmeiras vai tendo aí possíveis negociações, possíveis saídas. O Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, teve o seu contrato terminado no último dia 30 de julho, renovou por mais quatro anos com o Palmeiras, mas ainda esse contrato não foi registrado, porque o Palmeiras ainda tem algumas questões financeiras para resolver com o jogador, mas ele vai ficar aqui sim por mais quatro anos, Palmeiras e Milan, que tinha aí os direitos do jogador, já se entenderam. Então o Gustavo Gomes pode seguir aqui, aliás, vai seguir aqui no Palmeiras por mais quatro anos. Rafael Veiga Meia recebeu uma proposta do Al-Ali por empréstimo para ir para o Clube dos Emirados Árabes, mas também deve ficar no Palmeiras, o Palmeiras não pretende se desfazer desse jogador, o Lucha gosta muito dele, então o Rafael Veiga Meia, bom de bola, também deve ficar aqui no Palmeiras. Essas são as informações, Michele, eu devolvo para você e qualquer coisa, estamos aqui. Valeu Zé, muito obrigada aí por todas as informações. Vamos lá, Celcinho. Bom, o Palmeiras, primeiramente, eu acho que, diferentemente do Chico, eu acho que foi um bom negócio, a venda do Dudu, ou concretizando a venda do Dudu, é um ótimo dinheiro que entra por empréstimo. Mas esse dinheiro todo entra para o Palmeiras, os 43 mil? Sim, por empréstimo. E aí, no contrato, deve ter cláusulas que obrigam a compra depois de um ano. Tipo, quando algumas metas são atingidas. Então, por exemplo, fez um número X de gols, não tenho detalhes desse contrato. Fez um número X de jogos, isso obrigatoriamente já faz com que o Clube do Catar banque o resto, que aí já são mais 6 milhões de euros. Para um jogador de 28 anos, que não tem mais mercado na Europa... Nossa, está com a faca nos dentes. Que é ok, que foi bem no Palmeiras, tem uma boa passagem pelo clube, é ídolo, mas que vai cair, é normal com o passar do tempo, até pelo desgaste de relação e tudo mais. Então, acho que é um negócio bom para todo mundo. É bom para o Dudu, é bom para o time do Catar, que tem um bom jogador, e bom para o Palmeiras, que, poxa vida, tem clube que tem o privilégio de ver entrar dinheiro agora em plena pandemia. É verdade, você tem razão, mas o patrocinador do Palmeiras também, não sei se está por trás desses jogadores que estão demais lá no elenco, por exemplo, o Vitor Luiz, que pode ir para a empréstimo do Botafogo, o Gustavo Scarpa, que ainda é um bom jogador, olha, se o Corinthians contratasse o Scarpa, mas não vão vender de jeito nenhum, o Caracucho está muito caro. Enfim, esses jogadores, Rafael Veiga, que não são nem bons nem ruins, eles vão ficando. Vão ficando, exatamente, e para ser coadjuvante, se der uma vaguinha, entra, resolve o problema temporariamente, aí depois volta, fica ali naquele chove e não molha. Porque o Palmeiras tem que ter um elenco grande, porque vai disputar todas as competições, não sei se vai acabar disputando tudo, mas tem Libertadores, Copa do Brasil, tem o Campeonato Brasileiro, é forte candidato ao Campeonato Paulista. E mais do que nunca, por consequência da pandemia, quem tiver um elenco forte, de qualidade, tem peças de rotação. Exato, então tem de se dar melhor. Então o Palmeiras e o Flamengo continuam sendo um dos grandes favoritos, o Atlético Mineiro também. Deixa eu falar uma coisa sobre o Rio, já que eu falei do Flamengo. Não, porque tem o São Paulo, mas o Atlético está se reforçando também, com bons jogadores. E aí, só para falar do Flamengo, o Flamengo capitaneou aí uma briga para romper contrato de transmissão, foi lá na orelha do Bolsonaro, que emitiu uma, fez uma MP, agora os clubes podem negociar quando são mandantes. Aí o Fluminense, por causa do sorteio, é o mandante da partida de hoje. Aí o Flamengo entrou com uma liminar, e conseguiu, para poder também transmitir o jogo onde ele quiser. O Flamengo é o dono do Brasil. Quer dizer, o Flamengo luta por uma regra, e aí quando ele tem a chance de ver a regra com pida, ele luta contra. É vergonhoso. É hipocrisia. É isso aí. É para não falar a coisa pior, né? Chama assim, para mim vale, para o outro não vale. Durante a paralisação do futebol, o Allianz Parque não ficou ocioso. A administração do estádio do Palmeiras encontrou uma brechinha para seguir recebendo eventos, mas sempre sob um rigoroso protocolo de segurança. O José Paz esteve por lá, olha, ele se divertiu, viu? Dá uma olhada. Allianz Parque, estádio do Palmeiras, palco dos jogos de futebol do Verdão em casa. Casa que nesses tempos difíceis de pandemia, ganhou um palco de verdade. Dá show agora por aqui, meu amigo, só se for desse jeito aí. Com os artistas tocando e a plateia no carro, cumprindo aquele distanciamento social básico. Na última sexta-feira, a apresentação musical no estádio ficou por conta dos meninos da Turma do Pagode. Uma experiência nova e diferente. A gente está acostumando a lidar com isso agora, mas uma coisa que, para a gente que está no palco, é o mesmo show. Só que a gente não sabe que para quem está dentro do carro é a mesma sensação. Claro que não é, mas a gente tenta seguir como se nada estivesse acontecendo e como se tivesse as pessoas ali na frente. O projeto Arena Sessions do Allianz Parque tem uma programação variada que inclui clássicos do cinema e shows musicais. A capacidade para esse tipo de evento no estádio palmeirense é de 285 automóveis, sendo que 130 ficam numa espécie de área VIP. Cada veículo pode ter até quatro pessoas e os preços dos ingressos variam dependendo da atração. Para assistir um filme, os valores vão de 120 a 180 reais. Se eu te disser que pelo menos uns 10 artistas não ligaram para a gente hoje, eu estaria mentindo, porque pelo menos 10 artistas. Então a ideia de postergar, termina dia 19 de julho com uma festa do Nando Reis. A chance de isso até setembro é muito grande. Já estamos com 90% de confirmação para isso. Então a ideia é que o projeto, te falando aqui pela primeira vez, ele siga adiante. E tem uma coisa bem bacana que acontece nesse tipo de show, onde o público fica adentro dos carros. É essa daqui, ó. No lugar de aplausos e gritos, buzinaço para saudar a banda que está lá no palco. A equipe técnica do Allianz, responsável pelo evento no estádio, usa esses bastões luminosos aí para orientar os motoristas e mostrar quais são as vagas disponíveis. Essas pequenas caixas de som ao lado de cada vaga garantem o áudio durante o espetáculo. Para ir ao banheiro, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code que um funcionário da produção aparece para te acompanhar até o local. É chique. Os pedidos de comidinhas e bebidinhas também devem ser feitos pelo celular. Teve gente que aproveitou para tirar uma onda daquelas com o carro todo estilizado no rolê. Eu vim prestigiar a turma do pagode, mas eu queria tirar o fusquinha da garagem, né? Como é que o solteiro faz num show que tem que ficar dentro do carro? Ah, a gente aproveita. Te aproveita com os amigos. Chama os curtsos para vir dentro do carro e a gente vai pro show, entendeu? Cabre 4, não cabe isso. Vem a galera e pronto, curte o show. Faz uma mala só de crush. Também não, a mala deixa pra cerveja, é melhor. O celular com a melhor crush que tem. Aos pouquinhos, todo mundo está se adaptando ao chamado novo normal. Agora é uma questão só de costume com essa realidade, sempre sabendo que mesmo a gente querendo ou não, o show vai sempre continuar. Ai, que legal, mas é duro não poder sambar, hein? É difícil, né? Você já, um pouquinho que toca de música, você já sai dizendo no pé, né? Mas eu acho o seguinte, meu querido Celso, essa iniciativa é ótima, porque está entrando dinheiro, né? Os caras estão pagando até, não sei quanto. A primeira é de fazer girar. O evento, o estádio, as pessoas também têm uma diversão. Assim, confesso que eu acho muito estranho você assistir a um show de dentro do seu carro, né? Mas... O único show que eu assistiria de dentro do meu carro é o seu, Celso Cardoso. Sério, porque eu ia dormir. Não, tô brincando, tô brincando, não podia perder a piada. Não, Celso, porque o seu show, ele é meio romântico. Aí você pode ir com o seu marido, né? Sua namorada, e aí você fica ali dentro do carro, tá? O show do Celso, mulherada se apaixona, não é? É verdade. Ela não dorme, não. Quando ele começa a cantar Elvis, ninguém dorme. E faz tempo que você não faz um show, né? Eu e muita gente. Ah, é verdade, é uma pandemia. Mas quem sabe depois da pandemia... Ué, faz uma live. Não, ele tá preparando um show com... Pode contar? Pode. Vai ter uma parte especial de Cazuza, não é isso? É, tô pensando num tributo aí pro Cazuza e pro Renato. Maravilhoso. Eu amo.